A gente começa essa edição com uma notícia para quem está tentando receber o auxílio emergencial. Aqueles que tiveram o benefício negado vão poder recorrer. Uma parceria do Ministério da Cidadania com a Defensoria Pública da União vai atender esses brasileiros e garantir o direito ao benefício. O pedido de contestação deve ser feito em uma das unidades da Defensoria Pública da União em todo o país. E é gratuito. Para recorrer, a pessoa precisa cumprir todos os requisitos para acessar o benefício. Entre eles, a soma da renda de todos os integrantes da família deve ser de, no máximo, 2 mil reais por mês. Isso vai dar condição a que cada brasileiro, cada brasileira, cada cantinho do Brasil vá à Defensoria Pública, leve a sua documentação e faça uma contestação aonde ela vai ser atendida por um profissional com um único objetivo. fazer justiça, defender a vida e a cidadania. O acordo do Ministério da Cidadania com a Defensoria também tem o objetivo de evitar que os pedidos negados virem a ação na justiça no futuro. É uma maneira bastante exemplar de solucionar extrajudicialmente eventuais pretensões que poderiam, inclusive, desaguar no Poder Judiciário. Então, o nosso agradecimento ao Ministério da Cidadania e o nosso compromisso de empenho para que a gente possa levar justiça à população, enfim, que eventualmente teve o seu benefício emergencial negado nesse momento. De acordo com o último balanço da Caixa, até agora foram pagos mais de 86 bilhões de reais em benefícios para 64 milhões e 100 mil pessoas. Hoje, recebem a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 5. de acordo com o último balanço da Cidadania com NIS de final 5.